O espaço do Centro Educacional Infantil Vila Arias materializa muito bem a Semana do Brincar. A ideia é estimular o lado lúdico e criativo das crianças. A casinha das infâncias, ela nos remete a uma retrospectiva da nossa infância. Então os pais, a família brincando com seus filhos em casa, é tudo de bom. E esse é um dos objetivos da Semana Mundial do Brincar. A brincadeira, não só na escola, mas também a brincadeira em casa. E durante toda essa brincadeira, a criança também vai aprendendo, certo? Vai buscando suas habilidades, vai desenvolvendo, e isso que nós queremos. O evento aconteceu de forma online e também contou com a presença de algumas professoras da educação infantil. Nós estamos no primeiro seminário do município, é um momento ímpar para nós. Nós estamos com palestrantes de suma importância, como o doutor Gurgel, como o doutor David, e a importância da secretária Anacélia, enganjada nesse trabalho grandioso de responsabilidade social na educação infantil hoje. O encontro foi realizado no Centro de Educação Infantil do bairro Vila Arias. O motivo é bem especial, porque aqui foi montado toda uma área dedicada às crianças. E não estimula apenas o brincar, mas também tem um lado pedagógico. Usamos produtos recicláveis, usamos garrafa pet, usamos pneus, sucatas, para fazer os brinquedos. Isso os pais também podem fazer em casa? Pode estar fazendo em casa, utilizando os materiais que tem em casa, como garrafa pet, pneus, entre outros. Você acredita que isso também estimula a criança, a educação da criança? Estimula sim, estimula a criatividade e a imaginação. A programação segue até o dia 11 de junho, de forma virtual.